Junho é o mês do orgulho LGBT, isso você já tá careca de saber. E a gente também já tá careca de ver um monte de coisa que a gente não aguenta mais ver. Esse daqui é um vídeo com uma lista de 8 coisas que a gente não quer mais ver, por mais que você ache que essas coisas estão ajudando. Olá, meu nome é Renan Wilbert, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao meu canal. Se é seu primeiro vídeo por aqui, tem um botãozinho aqui embaixo, clica nele, se inscreve e ativa o sininho pra receber notificação sempre que tiver um vídeo novo. E não deixa de deixar seu like também, porque isso faz o YouTube mostrar esse vídeo pra muito mais gente, faz a nossa comunidade crescer ainda mais. Deixe seu comentário também no decorrer do vídeo, se você concordar, discordar de alguma coisa, sempre com muita educação. E diz também o que você não aguenta mais ver no mês do orgulho. A primeira coisa que eu não aguento mais ver são ações de empresas apenas com LGBTs brancos. Eu já acabei de falar num vídeo aqui sobre antirracismo, que não é porque a gente está falando da questão LGBT que a gente deixa de falar, de se importar com a questão de gênero, com a questão racial, com todas as outras questões. Então, se você vai falar de LGBTs e só chama LGBTs brancos, você está sendo racista. A gente não tem que chamar pessoas negras apenas pra falar de racismo. Tem que falar de todos os assuntos. E existem LGBTs negros e negras, e existem questões específicas que esses LGBTs negros e negras vivem, por serem ao mesmo tempo LGBTs e negros. Então, não dá mais pra gente continuar só com influenciadores brancos falando durante o mês LGBT. A gente precisa de mais vozes. Se no arco-íris tem tanta cor, por que que na hora de chamar influenciadores só tem uma cor? A segunda coisa, parece a primeira, mas é a ação apenas com homens cisgêneros. LGBT são quatro letras. É LGBTQIA+, são sete letras e um mais aí que abraça um monte de gente. Por que que a gente só chama homem gay? É óbvio que as fotos dos homens gays têm que ser ouvidas, que são importantes, que gays morrem muito no Brasil, mas também existem lésbicas, bissexuais, transexuais, travestis, pansexuais, assexuais, intersexos. Existe toda uma galera, também tem os não binários, tem os queer, tem toda uma galera que a gente também precisa ouvir. Não é pra parar de ter homem cisgênero. É pra ter o homem gay cisgênero lá, mas é pra ter também lésbicas bissexuais, é pra ter todo mundo. Não dá pra ter uma ação apenas com homem cisgênero. Porque isso torna isso muito próximo do que a gente vê o ano todo, que é só homem falando. O que nos leva à terceira coisa, que é chamar o orgulho LGBT de orgulho gay. Da mesma forma que a gente não quer só ver homens cisgêneros, homens gays, a gente quer também ver, além dos homens gays lésbicas, bis, trans, pansexuais, tudo, o mês não é só pra gay, a parada não é só pra gays, não é parada gay, é parada LGBT, não é orgulho gay, é orgulho LGBT. É um mês, é uma celebração e é uma luta de muitas outras pessoas. Quando a gente reduz apenas os gays, a gente está excluindo boa parte das lutas. E se a gente exclui essas lutas, se a gente não visibiliza essas lutas, a gente está dizendo que essas lutas não importam, que só algumas partes da luta LGBT tem alguma importância. Quarta coisa, empresas que se fazem de aliadas apenas durante o mês de junho. O ano tem 365 dias. O que acontece com vocês nos outros 335? Não dá pra empresa, nesses 30 dias, colocar um arco-irizinho no perfil das redes sociais e dizer que está apoiando. A gente quer apoio a LGBTs o ano inteiro. Contratação de pessoas trans, contratação de LGBTs em geral, e não só pra cargos de estágio e cargos de baixo salário. A gente quer ver a LGBT ganhando bem. A LGBT em cargo de liderança, em cargo de tomada de decisão. A gente quer ver as empresas com códigos internos que proíbam e que punam casos de LGBTfobia dentro da empresa. A gente quer ver empresas preocupadas em representatividade nas suas propagandas o ano inteiro. A gente quer ver empresas o ano inteiro preocupadas com isso, porque LGBTs não existem apenas entre o dia 1º e 30 de junho. Quinta coisa, grandes artistas cis hétero em destaques. É o mês do orgulho LGBT. Se você tem um artista cis hétero em destaque numa parada LGBT, cadê os LGBTs? Existem vários artistas LGBTs que podem ser promovidos nesse momento. Não estou falando do caso do Paulo Gustavo botando a Djamila. Eu fiz um vídeo sobre isso e considero corretíssima a atitude do Paulo Gustavo. Eu estou falando de, por exemplo, uma parada LGBT, a atração principal e com mais destaque ser um cantor ou uma cantora cis hétero. Se vai ter o show dessa cantora ou desse cantor, por que não fazer um show em parceria com artistas LGBTs menos conhecidos que podem ganhar uma visibilidade a partir desse show? A gente pode ter essa galera como aliados, mas nunca como protagonistas. Os protagonistas, eu já falei aqui em um outro vídeo, são LGBTs. Sexta coisa, pautar o nosso orgulho pelo consumo. Por que é um problema? Porque a primeira vez que teve orgulho LGBT, que foi em Stonewall, não era uma festa para as pessoas gastarem dinheiro. Era uma rebelião contra a brutalidade policial. O orgulho LGBT é uma luta pelos nossos direitos, pela vida. Gastar dinheiro, comprar coisa, ir para a festa, isso tudo é muito legal. Mas tem várias coisas aqui para a gente debater. A gente não pode ficar pautando esse mês pelo consumo, até porque muitos LGBTs não têm condição de consumir e são os LGBTs em posição de maior fragilidade dentro da comunidade. Então, não dá para botar o dinheiro no centro. A gente tem que botar justamente os LGBTs. E quanto mais fragilizada é a posição desse LGBT ou dessa LGBT na sociedade, mais no centro desse mês essa pessoa tem que ficar. Porque se no ano todo essas pessoas já são silenciadas, agora a gente não pode dar voz só para quem tem dinheiro, não. A gente tem que dar voz para todo mundo. E quanto menos é ouvido no resto do ano, mais tem que ser ouvido em junho. Sétima coisa, polêmica. Camarote VIP em parada LGBT. Ano passado em São Paulo teve um camarote VIP na parada LGBT de São Paulo. Que não teve nada a ver com a organização da parada, mas ainda assim, foi um camarote com uma varanda que dava para ver a parada toda. Eu entendo o trio elétrico, porque eles são de organização, aí vão os artistas, vão influenciadores, vão pessoas importantes na militância. Isso é uma coisa. Agora você ter um espaço pago, segregando, aqui só entra quem tem dinheiro para entrar. O nosso orgulho tem preço? É isso? Não acho que cabe a gente ter esse tipo de espaço fechado justamente na parada LGBT, que é para ser um evento aberto e democrático para todo mundo. Eu entendo festa, obviamente, porque os organizadores precisam de dinheiro. Mas um camarote VIP para um ato que é político, que apesar de ter festa, é acima de tudo um ato político, não pega bem. E a última coisa, a gente não aguenta mais passar mês do orgulho LGBT ignorando a história do orgulho LGBT. A gente tem uma história muito bonita, uma história muito profunda, uma história que passa por vários heróis e heroínas, uma história que a gente merece conhecer. Por mais que seja muito legal ir para a festa dançar, beijar na boca, tira um tempinho para estudar a história e tudo o que trouxe a gente até aqui. Tudo o que falta para a gente conseguir, mas tudo o que foi batalhado para a gente ter o que a gente tem hoje. Não deixa de conhecer a nossa história. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Não deixa de responder aqui embaixo nos comentários o que você não aguenta mais ver no mês do orgulho LGBT. A gente se vê no próximo vídeo. Não deixa de mandar esse vídeo para os seus amigos, compartilhar esse vídeo, ajuda esse canal a crescer. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança.